Before I met you, I was a civilized woman. Have you seen the chapel in the crypt? Civilized. You're married. So am I. Now I don't even know what that means. Emily Watson é Yvonne, uma cientista que se apaixona por um homem enigmático. The only person I can talk to about you is you. Mas como a paixão não é uma ciência, é preciso muita experiência para a entender. Uma escolha imperfeita. Estreia esta segunda-feira, na RTP2.